Rapaz, a gente já finalizou toda essa colheita aqui da aveia, mas eu tô vendo que sumiu uma pessoa aqui, Renan. Então, homem, o Stelly falou e disse que é lá na fazenda e não voltou até agora. O que o seu mim tá aprontando, hein, rapaz? Mano, eu não tenho nem ideia do que ele tá aprontando, Renan, mas nós vamos ter que dar um jeito de vender essa aveia, né? Porque tem na bazuca, tem no caminhão, até nas coletadeiras que sobrou. Não sei, mano, as coletadeiras aqui também, ó. Oi, Stelly. Opa. Vocês tão falando mal de mim aí, homem? Saiu só um pouquinho. Não, mal não. Mal não. Não, mas desse jeito não tem jeito, ó. Tô chegando já, pô. Uma surpresinha pra vocês. Tô chegando? Que surpresa. Fabinho. Ah, eu já vi, eu já vi. Vem o motor da escletadeira, o que que foi? Eu já vi. Entra, o que que lá? Eu já vi. Rapaz, o vizinho, eu vou ter que olhar isso aqui. O vizinho comprou caminhão novo? O vizinho comprou? Ué, mas sumiu o homem. Ali, ó. O vizinho, homem. Vocês tão viajando aí? Ué. Que? Rapaz. Uma 103 e uma 143, hein? Tô em dúvida. Vamos ver. Não sei. Rapaz, 112. Ah, uma 112, rapaz. Mano. Eita, ó, 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 ó. Já pegou a grade no chão. Galera, aí, ó. Ih, ó. Você não se deu conta, não. Ficou. Já começamos bem. Já começamos bem. Já começamos bem. Não, mano. Essas carretas... É. Ô, Renan, o Perk acaba nem sendo culpa do estádio, porque o que acontece? As grades, elas enroscam nesses murrondungos aqui, ó. Ainda é isso, velho. Mas, homem. Não, fico cuidado, velho, mano. Não. Olha a altura da grade do chão, mano. Dá pra ser que tá rebaixada, tá ligado? Tá bonita, né? Pô, o que que eu não ia fazer pra carregar isso aqui tudo, mano? Carregar agora, hein? Ah, tem que ir aqui, ó. Carrega aí, homem. Aí, galera. Tem tudo aí na coletadeira. O que que vocês deixaram do conjuntão, mano? Nossa, velho. Deixa eu dar moeda mais de perto. Ó, tá com o cromado. Ó, vai vendo. Deixa eu olhar ela aí também, Renan. Deixa eu ir pro lá de dentro aqui. Ô, tá bonita, olha, hein? Tá muito linda. Cara, tem uma coisa que o Renan gosta muito, Renan. Suspensão ar. Aposto. Aposto. Bota aí. Ah, ela já tava rebaixada, Renan. É rebaixada, é? Ah, mas o homem quer ver... Rebaixa, rebaixa, rebaixa. Vocês viram que o... O negócio do radiador dela funciona, o... Como é que é o nome? A ventoinha, a hélice. A hélice, a hélice. Tem animação, homem. Mano, o barulho dela é bonito, né, velho? Muito, mano. A buzina, vamos ver. E... Pensei que não tinha, homem. Pensei que não tinha buzina, falei, uai. Mano, vocês lembram... Que lá na outra série, lá... Vocês fez eu começar com um caminhão velho, que tinha... Mano, o que mais tinha lá dentro era rato. Aí vocês começam com um caminhão top nessa jaguara. Eu vim com aquelas coisas velhas, né? Esse aqui não é muito novo, Fabinho. Pô, nem é bem cuidado, né, mana? Tá inteiro, velho. Pô, vamos chegar ali pra frente aqui, que essa grade vai pegar no chão. Vai. Tem certeza. Já abre a lona aí pra nós. Vamos descarregar isso aí, homem. Vocês viram que a lona da locomotiva? Eu vi. Bonita, né, mano? É. Baixar os índios da frente também. Olha a fisca pra aqui, aqui, Stein. Saindo fora os grãos. Não existe, não. Fabinho, olha aqui, mano. Ele ficou muito rebaixado. Olha a frente do lado de cá. Mano, eu não sei vocês, mas eu sou afissurado. Eu sou apaixonado por detalhe azul com preto, mano. Muito lindo. Fica bonito demais. Você tá doido? Deixa eu só botar mais pra frente isso aqui. Eu tô vendo se você tá olhando aí. Por que não pega a coletadeira ali? Já vai ajeitando pra ir descarregando aqui. Mano, eu com o Renan, eu acho que não dá pra mim sair daqui que é coletadeira, Renan. Nem a da frente, mano. É. Lá tinha uma dessas que se vê azul lá no Fortaleza. Você lembra, Renan? Só que era sempre esse. Eu lembro. Só que era 103. Nossa, que ela era bruta, hein, mano. Mano, não tem um youtuber aí que tem uma 112? Ou é eu que tô doido? Tem. O Bruno Garcia, que ele chamou? O Bruno Garcia, uma vermelha. É, eu ia comentar agora. O Bruno tem uma, não tem? Tem. O Fainho descarrega uma coletadeira dessa pra nós, Fainho. Vamos. Pronto. Opa, parou de descarregar. Não sei porquê, galera. Acho que era o tudo. Mas ficou bonitona, galera. Você tá louco? Vou postar aqui, ó. Não tem física, não? Tá quase. Não sei se tem física, mas já evitei, né? Pra não fazer problemas técnicos. Ó, me parece que não vai dar, não, hein? Por que que não vai dar? Ah, porque vai pôr a bazuca aí também? Não, acho que a bazuca não vai caber, mano. Tem que levar a bazuca. É, então o resto dos graus aí tá com 113, não? 112. É. Vamos ver. Tá quase aí, Fainho. Tá quase. Espera lá. 40. 37. 33. Agora tá quase, ó. Tá nos 20 aí, ó. 14. Aí, ó. Foi. Aí, boa. Foi. Cara, deu 48% dela, mano. E aí? 48. Cara, não sei, mano. Primeira viagem dela, essa grade rebaixada desse jeito. Não sei como é que vai ser pra frente. Você que sabe. Não sei se compensa com o trator. Ah, leva ela meio vazia. Vai se precisa, trator. Ah, então vai meio vazia. De vocês. Então, mano. Eu vou com o trator, então. Vambora. Deixa o Renan puxar aí que eu vou indo atrás dele. Que eu quero devagarzinho. Tá. E aí, rapaz? Não tem lanço daqui, não, hein? Pô, aonde que a gente vai ter que vender isso aqui, mano? Entregar isso aqui na real? Isso aqui é o que eu sei. Só vira o caminhão. Você vai ter que dar ré, voltar pra trás. Na real, eu vou dar a volta no trator lá na frente. Não faz sentido virar aqui. Vambora, Caminho. Vambora. É, na verdade, eu não trevo lá mesmo, porque a gente tem que ir. Na verdade, esse caminhão que eu tô até vira, né, Style? Se for analisar. Porque é um agrotruck, né? É verdade. Então, ele vira. Ele é pra subir nas roças, esse aqui, rapaziada. Já tem uns pneus. Pra que lado que eu vou aqui, galera? Mano, se puder fazer o trigo pra esquerda. Pra esquerda? Tem que fazer a rotatória e subir do outro lado da pista. Tá, deixa eu ver se é pra cá, que eu não conheço aqui. Eu sou novo. Aí, eu risquei poste. Mano. Fedido. Uma coisa que eu vi que tá muito fora de base aqui no caso com dinheiro real, rapaziada, é o preço dos caminhões, mano. Esse conjunto, brincando, ele saiu por mais de um milhão, velho. Conjunto antigo. E novo, ia sair muito mais caro, mano. Tá, agora eu vou reto. Pra esquerda, família. Não sei se dá pra você fazer a volta pra esquerda, né? Mas o certo seria pra esquerda. Se for esquerda aqui, não é contramão? Não, é contramão, tá doido? Vai reto e faz o tribo. Vai reto e faz o tribo. Vai reto e faz o tribo lá na frente. Tá bom. Eu vou falar aí pra esquerda. Depois eu vou estar do outro lado. Aí é contramão, homem. Aí não tem como. Eu ia falar. Vem cá. Passar. Tá, liguei o alerta aqui já. Vambora. Aí você faz a rotatória pra esquerda e volta pra trás de onde a gente veio, Fabinho. Tá. Em outro sentido. Tá. Agora eu desço pra cá. Isso. Faço o balãozão. Esse escânio tá lindo, mano. Vocês têm que ver depois aí. Tá, eu entro na rotatória e devo pra onde? Vai na rotatória e vai pro outro lado. Mas de novo. Mas de novo. Tô me ligando, mas vai aonde desse jeito que a gente faz? Eu vou em direção a jabutical ou pra barrinha? Vai, vai, pode ir, homem. Barrinha, né? Isso, pra barrinha. Tá. Agora eu faço a rotatória aqui de novo e subo. Eita, nós. Eita, homem. O trem rebaixado pegou aqui. O homem não tá sabendo dirigir, galera. Tá na baia. Não, pera aí. Renan, desce o trator e vem aqui. Roscou na placa, homem. Olha aqui se eu não tô sabendo dirigir. Nossa, mano. Tem uma placa ali, velho. Mano, você roscou na placa, velho. Eu não acredito que tem uma plaquinha dessa pequenininha. Mano, eu vou passar por cima disso aí. Meu amigo, galera. Olha onde que eu tive que enfiar a... Deixa eu esperar o zoominho, velho. Pra poder sair, mano. Cara, que... Calma aí. Deixa eu esperar o zoominho, velho. Eita, 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 eita. Opa, opa, calma aí. Pera, pera. Pera. Não. O que aconteceu aí, né? Mano, acabei de descobrir que o bug tá nesse trator, mano. Quase que eu sei voando com a bazuca. Eu vi. Qual foi a viga plantadeira, mano. Quase. Cara, ô, Renan. Eu tô abrindo o máximo possível desse caminhão. E mesmo assim, o carretão tá passando por cima ali. Você tá vendo? Eu tô indo no... No limite aí, ó. Na terra, ó. Não tem muito o que fazer, ó. Ah, vai embora, mano. Vai embora. Realmente apertado. Olha que eu tô em cima da terra. Olha a roda que tá passando. Sim, eu tô vendo. Vai, agora vira pra direita. Quem sabia que ia pegar na placa aquela hora. Não tem nem como, Alice. Agora? Agora eu sigo reto aqui, né? Agora eu vou embora. Isso, pode ir embora. O carretão é muito longo, mano. Agora o BH não sofre pra subir a subida. Olha o fainho. É que não? Tá tirando aqui. Tem dois fainhos, olha aí. Ó, rapaz. Olha o fainho maratona, rapazada. Se liga, ó. O fainho. Eita, pega. Ó, menino. Tá, agora? Agora que eu saí aqui no asfalto, sigo reto? Isso, pode ir reto. É isso aqui, reto? Lá no final que você vai virar. Final? Pra direita. Pra direita. Pode ir, pode ir, pode ir. Mano, tô pra tirar nesse conjunto, velho. Tá muito bonito, mano. Retorno? Pode ir. Aqui no retorno? Não é no retorno, não, né? Não, fainho. Passa reto lá na empresa, lá na frente. Ah, tá. Nossa, eu me perco tudo nessas estradas, velho. Caramba, rapazada. Do BH só, tô puxando 25 mil litros aqui, hein? Tá todo? Eu escutei alguém lá fora fazendo... Mano, imagina se esse caminho tivesse carregado e subindo aquele morro ali, né? Será que subia? Ah, subia, subia. Mas ia sofrer, mano. É, deram que o homilho deixa a placa lá, né? Mano, eu tô chegando perto de uma cooperativa, mano. Vai tá piscando, Fabinho, em verde. Peraí, deixa eu abrir o mapa, então. Eu tô com o mapa fechado. Ah, tá... Oh, desgrama! É lá no final. Lá no final, tá ligado? Você vai fora da estrada. Finalzão. Acho que é aqui, então. É, aqui mesmo. Olha, foi mais lindo, velho. É aqui mesmo. Tava meio perdido, mas já me achei. Vou passar aqui do lado. Tá aqui, dá? Dá. Deixa eu só trepar aqui na balança, aqui, ligeiro. Eita, passei reto, Renan. Vou entrar na saída aqui mesmo. Tô nem vendo se virar. Acho que é pra cá mesmo. Não, vai dar de boa. Vai dar de boa. Você não guinou um carro pra cá? Aqui na moeda, tanto faz o lado, né? Eu não conheço aqui ainda. Eu acho que sim. Cara, acho que sim. Vamos ver. Mano, será que deve passar na balança aqui esse caminhão, velho? Eu acho que vai enroscar a grade, velho, né? Eu acho que vai enroscar, velho. Mas só que eu acho que é obrigatório se já passa quase dentro dela aí, né? Se for analisar os detalhes. É. Acabei de chegar. Não sei se dá pra subir aqui também. Deixa eu ir na direita, rapaziada. Rapaz, deixa eu ver. Não sei se vai dar pra descarregar aqui também, mas não é que tenta. Tenta. Ó, o meu eu vendi. Como é que tá lá o contrato, será? Vai vender tudo? Como é que vai ser? Cara, na real, se eu ver que acabou o contrato, tem que ir vendendo lugar que tem mais dinheiro, né? Pagando mais, não sei se só tem uma venda. Nem sei esse mapa. Também não sei dizer. Como é que é? Tá, eu vou ter que despegar isso aqui no caminhão de alguém. Fainho. Opa. Vai ser no seu mesmo. Fainho tá aqui longe. Deixa eu voltar. Ah, na verdade só tem essa venda aqui, rapaziada. Eu acho. Só tem ela? Pra entregar isso? Acho que sim. Vai vender já, direto? Não tem nem silo, mano. Não tem que vender. Então vai, então, Fainho. Chega aí. Mano, o nosso contrato já concluiu. Concluiu o top. É, rapaziada, enrosquei de novo. Normal. Meu amigo. Vai, Fainho. Vem pra frente. É, galera. Acho que não foi uma boa ideia comprar um caminhão baixo, não. Aí. Quer com o manobra ou eu ia manobrar pra você? Eu acho que já dá, não dá, não? Deixa eu só manobrar um pouquinho ou eu vou pra frente. Aí, aí. Vai, vai. Vou ter que ir de ré, mano. Agora, né, pode descarregar. O outro ficou enroscado, Fabinho. Ficou preso? Deixa eu ver. Ficou. Mano, o caminhão é muito baixo, véi. A grade quase rila no chão, mano. Vamos ajudar o Stary. É, essa grade é muito ruim, mano. Tá quase rente no chão, véi. Mano, já saiu lá. O Fainho, você viu a sirene de ré desse caminhão? Eu vi, eu vi. Interessante, né? Interessante, né? Interessante, interessante. Tá maluco? Muito interessante isso, Sirene. Renan, tem boas lembranças de sirene de ré, né, Renan? Não, tem boas lembranças de nada, não, rapaz. Eu, hein, tô forte isso aí. Eu não amo, Sirene. É o seguinte, galera. A gente vai terminar de vender isso aqui. Espero que você tenha gostado. Tamo junto. Fico com Deus. Fui. É isso aí, rapaziada. Deixa eu só... Só colocar e já aproveitar que eu tô com o caminhão aqui, Renan. Já tô com o caminhão aqui. Vamos lá já descarregar. Aí já vamos ver quanto que vai dar. Aqui é bem pouquinho, ó. 25 mil, ó. Só parar aqui em cima da moeda e já era. Aí já vamos ver quanto vai dar de lucrinhos para nós. É, rapaziada. Enquanto vai vendendo, eu vou finalizando o vídeo. Espero que tenham gostado. Quem curtiu... Quem curtiu não, né? Quem curtiu, solta aquele like ao maroto, se inscreva no canal. E é isso aí, pesada. Ativa o sininho que o YouTube tá bugadão. Vê se o sino tá ativado. Qualquer coisa, desativa, ativa de novo. Valeu, pesada. Falou. Fui.